Vem Gabriel Barbosa, agora sim o cruzamento, Bruno Henrique, que golo! Marco Fá! Que cruzamento de Gabigol! Sobe no segundo poste, Bruno Henrique, cabeceamento cruzado, está feito o primeiro! É do Flamengo e toda a gente costuma dizer que gol é com Gabigol, mas desta vez é uma Gabi assistência, que grande passe de Gabriel Barbosa, e um cabeceamento fantástico de Bruno Henrique, mas esta bola, como se chama dizer, esta bola levava olhos para sair ali do pé do Gabriel Barbosa, espetacular, grande assistência de Gabigol, golo de Bruno Henrique, 1 a 0 para o Mingão, aqui em casa contra o Barcelona, primeira mão das meias finais da Copa Libertadores, tem Bruno Henrique, vai fazer o passe para a velocidade de Vitinho, a assistência de Bruno Henrique está feito! 2 a 0 para o Flamengo, que grande saída do Flamengo, festa rubro-negra, nem estão os adeptos, a torcida do Mingão, a fazer a festa com o bis de Bruno Henrique, é uma grande jogada entre Gabriel Barbosa, Vitinho e a conclusão de Bruno Henrique, é a verdade de Ribeiro quem faz o passe, e agora veja bem, Gabriel Barbosa libertou, Vitinho foi buscar, já libertou com toda esta atração dos dois jogadores do Flamengo para a mesma zona, a libertar Bruno Henrique, para depois, este passe de sair para o segundo poste, só teve mesmo de encostar o Bruno Henrique.